O Plano de Ação de Itanhaém, o PAI, é o maior projeto de desenvolvimento da história da cidade. Serão aplicados mais de 200 milhões em obras e infraestrutura. O Hospital Regional de Itanhaém terá o número de leitos duplicado, passando de 70 para 140. Outro grande benefício para a população itanhaense é a construção da unidade de pronto atendimento no Jardim Sabauna, com capacidade de atendimento de 151 a 300 pacientes por dia. Além disso, será construída uma unidade básica de saúde no Jardim América e reformadas outras unidades da cidade. Já na área da educação, o investimento contempla toda a rede municipal, num total de mais de 34 milhões de reais. A Prefeitura iniciou a reforma e ampliação de diversas escolas do município e também vai construir mais cinco unidades. Destaque para a maior escola da cidade, no Gaivota, com capacidade para até 800 alunos por período. Esporte e lazer também não vão faltar. Estão sendo revitalizadas as praças da cidade e serão aplicados mais de 33 milhões de reais em obras e reurbanização dos locais. Várias escolas municipais ganharam quadras poliesportivas. A cidade ainda vai ter um moderno centro de convenções e um estádio municipal no Campão. Logo depois desta etapa ser concluída, começam as obras do estádio e do ginásio, voltado para o turismo, esportes e lazer. Estão sendo investidos mais de 15 milhões em urbanização e a construção de 114 casas populares, para famílias que serão remanejadas de locais de risco. Um dos principais destaques do PAI é o novo bairro de Itanhaém, o Guapurá. O governo municipal vai realizar o sonho de 1.328 famílias, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A prefeitura já entregou 128 unidades habitacionais e outras 416 famílias receberão as chaves até o mês de maio. Além disso, serão construídos no local uma creche e uma escola para a nova população local. A pavimentação de ruas também é uma das prioridades do governo. Outra região beneficiada é a do Sion, totalizando mais de 17 milhões de reais. A prefeitura ainda adquiriu novas máquinas, equipamentos e veículos que vão ajudar na eficiência dos serviços públicos prestados. Serão aplicados quase 60 milhões de reais, contemplando todas as regiões de Itanhaém. PAI. Em 2011, o maior investimento da história. Música